16 de fevereiro, dia do repórter. Adentramos os bastidores dessa profissão crucial, que nos mantém conectados aos eventos que moldam nossa sociedade. Os repórteres desempenham um papel vital na busca incessante pela verdade e informação relevante. Esta profissão é um compromisso com a verdade, uma jornada que se desenrola nos corredores da investigação, na arte de entrevistar e na habilidade de narrar os eventos de maneira envolvente para o público. Nas movimentadas ruas da cidade, os repórteres são como sentinelas, capturando a pulsação da vida urbana. Das praças movimentadas, as ruelas menos exploradas. Eles são testemunhas oculares da diversidade dos acontecimentos diários. A evolução da profissão desde o século XIX até a era digital atual trouxe desafios inéditos. Com a ascensão da internet, os repórteres se adaptaram, transformando a entrega das notícias. Mas a essência do trabalho é inabalável. Informar com ética e responsabilidade. Ao percorrer as páginas da história no Dia do Repórter, homenageamos pioneiros como Euclides da Cunha e defensores da liberdade de imprensa, como Rui Barbosa, responsável pela comemoração dessa data. Celebramos também figuras contemporâneas, como Caco Barcelos, que desafia normas com reportagens incisivas. E Clória Maria, uma voz icônica para mulheres e pessoas negras na imprensa brasileira. Este é apenas o começo da homenagem ao Dia do Repórter, que será contado em cinco episódios além das notícias. Nos próximos episódios, exploraremos sonhos, desafios, mudanças legislativas e nos inspiraremos em ícones que deixaram sua marca no jornalismo rondoniense. Até o próximo episódio. Música